Reconheço muito bem Não adianta mais Só com você consigo ser feliz Não vai ter jeito, não adianta mais Eu sei que o destino fez a gente se encontrar Eu sei que o destino fez a gente se amar Mais que uma sombra Mais que uma sombra em mim Mais que uma sombra Mais que uma sombra em mim E o quanto é bom, quis tentar pegar no freio Tem razão que não tem medo, que quer alegria É preciso compreender, como a vida tem que ser Paixão, afeição, prazer Quem se vende e adora É só começar Pra não ficar fora do ar Pegue a sua filha Pra que a filha vem dançar E então fique sempre no ar É só trocar a filha E então fique sempre no ar É só trocar a filha Como é Eu vou te mostrar como é Vem que você vai se soltar Que vai subir Fica no ar Fica no ar Seu centro no ar Suspensa no ar Veja se consegue também E dá-lhe gente Esteja no ar 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 Vamos lá Vamos lá Pra dançar Vale a pena gostar Querer Aprenda a agir A menina Aproveite a dança Não vacile Aproveite bem É de norte a sul Em Nova York No Japão Na Alemanha E em Paquistão Vamos dançar De norte a sul De norte a ueste Ou este amor Quando eu tô dançando Não sei se tá errado Seu centro no ar Suspensa no ar Veja se consegue também E dá-lhe gente Esteja no ar Esteja no ar Seja no ar Esteja no ar Esteja no ar Vamos lá No ar Legenda por Sônia Ruberti